Abertura Surfar é sagrado, seja qual for a sua onda. Smolder Fala galera da minha palestra, estamos aqui com o atleta Yuri Estevam, conhecido como Yuri Anão, grande nome da luta greco-romana do Brasil. Yuri, conta aqui pra gente o que foi que aconteceu realmente lá no Open Fight Jornalense, que ocasionou aquela confusão toda e você acabou sendo como vilão da história. Aconteceu que eu gostava de presenciar o evento e fiquei até triste por alguns outros sites que eu estava gritando, que é disciplina, essas coisas. Pelo contrário, eu podia respeitar vários momentos durante a luta, eu estava ali praticamente de quebra galho, eu estava ajudando, era a segunda luta que eu estava gritando, já tinha até ido embora, nem iria embora, e me chamaram de quebra galho. Durante a luta, várias vezes o atleta me respeitou, eu disse pra ele, eu comentei umas vezes que ele estava sendo antidesportista, se jogando pra fora do ringue, e numa quarta ocasião eu ia descansificado, se jogava. Primeiro, se jogou, voltou, eu pedendo, voltou, subiu o ringue, veio pra cima de mim, tocar a cara, falando palavras de baixo calão, e no momento, a reação foi empurrada e eu mesmo caiu. Nenhum momento, eu entendo aí que eu venho sem policiar, eu venho sem saquear, eu não sei nem o momento que aconteceu isso, pelo contrário. E eu acho que o donário tem que se ouvir, né, o donário vai ser ouvido, e eu estou com a consciência limpa, a consciência limpa aqui, agida a forma correta, e deixar o homem não se agredido. O pai de família já tem dois filhos, não vão ficar aprendendo na rua aí, filmando, aprendendo a diferença do meu cara aqui, mais educado, gostar de se comportar como atleta. E a sexta edição vai acontecer no dia 13 de junho, sempre tá um convite pra você, sabe, você vai participar do evento normalmente ou não? É, com certeza, uma sexta edição vai ter conversado, tem que sair com antecedência, ser exposto a regra, não coisa assim de pegar, é, uma foto de organização também do evento, né, que tá corrida atrás de árvore, de luta, é, a vida luta lá, não pode ser assim, tem que ter conversa técnica, tem que ser ver a serviço das regras, depois você pega assim, de um dia pra um dia, da hora, aí pega lá perto do cara, olha lá, sobe lá, sobe lá, e a vida é essa luta, não é assim, pega qualquer sucesso técnica, derramando direitinho o contrato, não pode estar com o próprio árvore, com certeza você vai estar ali presente. É isso aí, galera, esse foi o Yuri Esteva, foi a minha parada, doce. Você agradeceria, Pedro? Adoro? Ah, poder dizer.